Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Mulher grávida morre em acidente e homem se aproveita da situação e rouba a peça do carro acidentado. Uma jovem grávida de 24 anos morreu após o carro bater em um muro de proteção, girar no ar e atingir um poste na BR-060 entre Goiânia e Trindade. Andriele Fernandes estava grávida de oito meses e deixa mais dois filhos pequenos e o marido. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. O acidente aconteceu na quarta-feira, dia 9. A TV Anhanguera, o sargento do Corpo de Bombeiros, Vinícius Altoé, afirmou que a mulher chegou a ficar presa às ferragens. O policial rodoviário federal, Jorge Soares, disse em entrevista também à TV Anhanguera que o acidente deve ter sido causado por desgaste no pneu. Abre aspas, o que a gente pode mencionar como possíveis causas do acidente de forma preliminar seria o pneu careca. Pelo que a gente analisou, ela perde o controle, possivelmente porque o pneu estourou, fecha aspas, apontou Jorge. Um homem está sendo procurado pela polícia após ser filmado furtando a peça do carro da vítima fatal. Um vídeo gravado por populares e obtido pela TV Anhanguera mostra o homem carregando a peça, colocando dentro de seu veículo e indo embora. Como o nome do homem não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o suspeito roubou a peça enquanto as equipes ainda prestavam socorro à vítima no local do acidente. A polícia foi avisada por testemunhas que presenciaram o momento do furto. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!